O município instalou urinóis públicos em locais de maior concentração de pessoas na cidade de Maputo, com vista a salvaguardar as árvores e evitar problemas de saúde. Mas a realidade mostra-nos o contrário. Aqui na Avenida 24 de Julho, concretamente na paragem do entreposto, a quantidade de urina que escorre dos urinóis confunde-se com água de esgoto. O pior é que essa mesma urina se associa ao lixo, causando mau cheiro e perigando a saúde de munícipes que por aqui passam e ou vivem.